Olá, pessoal! A aula agora é correção de português, gramática, página 297. O assunto é preposição. Primeiro quesito, complete as frases usando as preposições do quadro. Temos as preposições A, D, sem, em, para, com, sobre. Letra A, recolha os copos que estão sobre a mesa. Letra B, vou a pé para a escola. Letra C, ela vai sair com as amigas ou ela vai sair sem as amigas. Letra D, o professor vai falar sobre esse assunto. Letra E, não consigo viver em paz sem você ou não consigo viver em paz com você. Letra F, ele ficou em pé ou ele ficou de pé para falar com o diretor. Letra G, alpiste é um alimento para pássaros. Segundo quesito, numere as frases de acordo com a ideia que a preposição expressa em cada grupo de palavras. Letra C, quadra de vôlei. Letra D, o de, neste caso, da ideia de finalidade, número 4. Letra D, capa de plástico. O de, da ideia de matéria, número 2. Letra E, chorar de emoção. Neste caso, o de, da ideia de causa, número 3. Letra F, branco de medo. Aqui, também, o de, da ideia de causa, número 3. Página 298. Leia, eu não coloquei a anedota. Que preposição criou o efeito de humor da anedota? Explique oralmente sua resposta. A preposição para, remédio, para formiga. Que dá a ideia de finalidade. Em vez da preposição contra, que dá a ideia de extinção, combate, remédio, contra formiga. Quarto quesito, forme as combinações. Temos contrações e combinações. Demasais, das. Demas aquilo, daquilo. Demas aqui, daqui. Em masós, nos. Em mas aquela, naquela. Em mas ele, nele. Demas isso, disso. Demas esta, desta. A masó, ao. Em mas este, neste. Em mas estas, nestas. A mais ós, aos. Quinto quesito, complete as frases com palavras que você formou na atividade 4. Letra A. Não havia ninguém na escola naquela manhã. Letra B. Vou sair daqui o quanto antes. Letra C. O vestiário das meninas é neste corredor ao fundo. Letra D. Os pais dessa menina vieram falar com a diretora. Capricha na sua correção até daqui a pouquinho, na nossa próxima videoaula. Um super beijo!